Música 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 Posterizer Será que a Posterizer agora eu consigo? Vamos ver se eu consigo Fazer um pouco mais de Posterizer agora com a evolução do personagem Música Boa garoto Boa garoto Boa garoto Boa garoto Boa garoto Cara sabe uma bad que eu tava pensando em forçar um pouco mais? A Post Spin O mais fácil desse treino é porque dá pra fazer isso aqui Você tira do Do seu marcador Esse é o treino mais gostosinho de fazer Mais fácil mano, eu consigo puxar a bola Tirar do meu marcador, me movimentar Fazer o movimento que é o Post Spin e finalizar A gente liberou Três pontos, handling de bola Rebote E velocidade lateral Já é interessante Porque agora a gente consegue melhorar esses atributos Três pontos Passou pra 60 agora Rebote aumentou mais um também Que é importante pra gente Velocidade lateral foi pra tranqüer quatro, certo? Finalizamos já Puta, mas o overall em 87 Meu amigo Que grind nesse jogo, vou te falar Que é bolada Então vamos lá, ó O que eu posso treinar agora é o Difficult Shots Então, esse aqui vocês vão ver, velho O treino não rende, tá ligado? É isso que é meio frustrante Fazer o treino e ele não render, mano Só porque eu falei aí rendeu já uma aqui Recebe a bola Movimenta Errou Será que se eu trocar a animação melhora? Talvez, velho Talvez valha a pena dar uma pesquisada então na animação Tá melhorando Esse aqui é um treino talvez que valha a pena Ó, mais um green Melhorou, mano Só porque a gente falou agora deu uma melhorada, hein? Então, agora é a hora Vamos mostrar as ofertas que eu tenho Temos aí duas ofertas muito boas O Miami Hits tem 100% de interesse Caguei O Cavs, 99 Caguei Memphis, caguei E aí vai indo Aí vem, meus queridos Aqui com 80 e pouco por cento Esses dois caras O Lakers tem 86% de interesse em mim E o Houston Rockets tem 84% de interesse em mim Aqui eu jogo com o LeBron Aqui eu jogo com o Harden Eu tenho essas três opções Eu posso fechar o ano no Chicago Bulls Por quê? Porque eu posso ganhar o prêmio ainda Eu tô concorrendo ao A o rookie do ano, né? Ao novato do ano no No Bulls E... Eu vou te falar Eu tô muito tendendo a continuar no Bulls Eu sei só que mano O Bulls é maneiro O Bulls é legal O Bulls é bacana O Bulls é divertido E eu tô em destaque Às vezes pra ganhar o prêmio de destaque do ano no Chicago Bulls É da hora Porque aí a oferta vai melhorar no final do ano também Temos que pensar nisso aí A oferta pra trocar de time vai melhorar Vamos só conversar com o Lakers Não custa Não custa Eles estão com interesse Ah não, mas demora uns dias Beleza, mandamos uma mensagem pro Lakers Agora a gente pode voltar ao nosso trabalho aí no jogo O Lakers tem interesse A gente mandou a solicitação de transferência Vamos ver Então por enquanto tá decidido Vamos focar no nosso jogo aqui Mais uma partidinha pra gente brilhar, certo? Oxe, nem pulei Hahahaha Tem horas que eu aperto muito antes, mano Eu nem pulo Nossa, eu tomei esse toco Nossa, Bulls ball, boa Tome esse toco Tá lá Dois pontos já Já abriu um placar Sei que ia dar, velho Devia ter pulado ali de onde eu tava mesmo Acho que eu alcançava nesse danque Mas tudo bem Boa time Tamo mandando bem Ah, garoto, vambora Só vai Brilhar, vindo Forçou, mas mandou muito bem, garoto E é bom que o Lakers já deve tá olhando, né? Tomou do toco Mas não deu pra pegar o rebote Haha Não Ah, não faz isso, mano Que falta besta Caraca O desafio de Make the Bulls great again É muito legal, né? Boa, garoto Nice post-spin Não Ah, cacete Eu vi a hora que ele me tirou, velho Deu ruim Acho que vou ser substituído, provavelmente Nossa, Dunn Que jogada, moleque Aí eu gostei de ver Ah, garoto, vambora Nossa, que jogada, moleque Lá vindo tá jogando fino, mano Vambora Tá lá, moleque, vambora Caiu como deveria cair essa bola, hein? Boa, time Boa, time Vambora Nossa Comemos Boa, time Caraca, 36 a 21, mano A gente tá com 15 pontos de vantagem Tão outros caras Peguei Peguei Pode vir Fez Nossa, nice Roubei a bola Fiz o assist Nossa, moleque Eu nem vi essa bola vindo Eu tava olhando pro marcador Deve ter pulado um pouquinho antes, mano Nossa Arremessei todo desequilibrado Mas deu certo Vambora Garrafão é meu, filha Não vem, não Livrezaço Não tinha nem o que fazer ali Só não deixar Só não deixar Só não deixar Só não deixar Oh, meu Deus Mano Nossa, eu tô errando muito o timing das bandejas, velho Preciso muito treinar isso aqui Ah, mano, mas vai dar esse espaço todo pros caras e é triste também, hein? Tá lá, garoto Puxou uma foto, pontuamos ainda Ó Garoto Tem que usar até esse lance livre aqui Nossa, moleque O Green no lance livre é muito bonito, hein, mano Então, mano, o primeiro time da NFL é o Rams, velho Eu gosto muito do New York Giants Foi o primeiro Super Bowl que eu assisti Mas eu curto muito torcer pro Rams, velho, de Los Angeles Puxou 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 Tá lá, moleque Eu não perco não Greenzão Vem cá Pode vir Puxou 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 Filho, se eu começar a acertar green em todo lance livre, eu tô feito. Ah, agora eu errei esses feios, hein, mano. Ah, não, mas foi dentro, tá valendo. Virou MVP e quis fazer graça. É, sabe o que eu tô... Ah, já ganhamos, já. Oi, o time ainda ganhou só por seis pontos. Tá bom. Então, você quer ir pro Lakers? Aí eu posso colocar Yersh, eu acho que quero. Você não está me parecendo muito confiante. Eu vou ser o que eu posso fazer. Fique de olho. Agradeço aí, mano. É nóis. Vamos ver o que temos pra ter... Treinar. Eu tava treinando difficult shots, né. Talvez seja o caminho. A gente começar a dar uma focada nisso aqui também. Nossa, nice time. Oh, ainda acertei. Eu pensei que, mano, eu tava reclamando o meu timing já. Próximo arremesso daqui. Vamos lá, capricha, Patifão. Ah, tá, mas não tô acertando um timing, hein. Nem um greenzinho até agora. Dois arremessos. Vai, mais um. Aí foi o green que a gente quer ver, Pati. Ficaceta. Não foi. Ah, muito bom. 2x1, 10 tentativas, 7 segundos. Beleza. É bom quando tem treino do time, assim, que dá bastante ponto, velho. Boa, garoto. Valeu, João Felipe. Com a jeita de garçom que o Lebron mandou de já adiantado, foi boa. É o plano, moleque. Vamos ter que ser garçom mesmo, do Lebron. Imagina que coisa maravilhosa ser garçom do Lebron James. Serviu o menino pra ele brilhar. Pode ver, pode ver. Pode ver que é nóis. Nossa, moleque. Aí, foi da hora, hein. Mais uma vez? Ah, não. Agora eu marco. Beleza. Esse aqui, esse treino é tenebroso, velho. Ih! Não reclamo mais. Errou. Ih, garoto. Dois estrelinhas. Aí, vambora. Aí foi nice. Beleza. Acabou mais um treino. Vamos lá jogar contra o Houston Rockets hoje. Olha aí, o monstro. Esse é foda, velho. Ó, se tem um maluco que eu gosto de ver jogar, é o James Harden, velho. Nossa, como é da hora ver esse maluco jogar, mano. Foda, velho. A gente vai encarar um jogo agora que, meu amigo... Carmelo Anthony, como joga também. Como joga. Nossa, mano, esse time, velho. Vou marcar o clube de capel, meu irmão. Ganhei. Ih! Começamos bem, começamos bem. Tá lá! Abriu o placar, filho. Não quero mais marcar o Harden, não, velho. Nossa! Vai ser foda, vai ser foda. Sem marcação, hein? Sem marcação, hein, Lavini? Que visão que eu tive agora, meu garoto. Boa que o Harden arrisca pra cacete, né? Consequentemente, ele erra bastante. Não! Deu mole. Nossa, a marca nem me salvou agora, filho. Pode vir aqui, ó. Ó, 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 ó. Acabei de treinar. Ah! Arrisquei muito. Acabei de treinar os arremessos de três, eu não ia testar. Ah! Pô, eu contestei certinho, mas ele ganhou, ele ganhou de mim. Pô, mano, pra que forçar um passe desse pra ti? Ah, recuperei. Recuperei a bola do James Harden, moleque! Recuperei a bola do James Harden, moleque! Respeita, cara, respeita! Deu mole, filho. Deu mole perto de mim. Só mandei meu bração com um pridão pra cima do maluco. Aí foi foda. Dá espaço pro cara arremessar, não dá, não. Boa, time! Boa, mano. Mandar um três points agora foi foda. Tamo aí como? Cinco pontinhos na frente. Os caras vão ter que começar a correr atrás do placar já no primeiro quarto. Eita! Nem vi. Fiquei um pouco preocupado de arriscar ali, velho. Ah, velho! Na moral, se minha mão tá um pouquinho pra cima, eu ia dar um toque no Carlton Anthony, meu amigo. Meu amigo, ia vir de trás assim, ó. Tô! Mas eu peguei na mão, olha aí, ó. Olha o replay. Olha! Mano, ia ser um toque maravilhoso, velho. Maravilhoso. Ah, tudo bem. Não vai errar. Errou! Putz, eu tenho que ficar ligeirinho no rebote, hein. Vambora. Vambora, 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 vambora. Voltamos pra deixar o resultado na nossa frente de novo aqui. Ai, não, Lavine. Não, 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 não. Ah, não, não é. Pra que acelerar essa jogada, velho? Ah, não. Vamos lá, moleque. Nem a... Nem... Recuperei. Tá lá, moleque. Isso que é um Hustle Rebounder, filhão. Nossa, mano, esse personagem vai ficar muito forte, velho. Se a gente grandar direitinho, esse personagem vai ficar muito forte, mano. É nóis, vambora, filhão. A marcação apertou ali, o cara não teve espaço, não. Aqui, ó. Lavine pra uma de três, moleque, com o nosso rebotão. Já voltamos ao Nano, queridos. Desculpem de novo pela... Ah, mano, mas aí eu não tenho... Ah, o jogo me trollou, porque não deu nem tempo de eu voltar, porra. Ah, garoto. Mais uma assiste, vambora. Dá pra levar, dá pra levar essa aqui, velho. É só a gente se concentrar. Cada jogada, filho, tô levando muito a sério aqui. É o Houston, né, mano? Falta de quem? Ah, garoto. Deu mole aí, Carmelão? Tá lá, moleque, respeita. Movimentação, filho. Lá tinha B. Vem cá, pode vir. Achei. Pô, garoto. É isso que a gente quer, mano. É isso que a gente quer. Abrimos nove pontos em cima do Rockets, filho. Viu? Por isso que eu vou pro Lakers. Ah, mano, não. Não, pera. Eu devo ter visto errado. Não. Eu não deixei esse jogo com nove pontos de vantagem pro meu time pra voltar e tá tomando de nove. O que aconteceu, velho? Eu fiquei dois minutos fora de quadro, meu time não fez um ponto. Três minutos. Três minutos fora de quadro, meu time não fez um ponto e tomou todos. Não dá pra acreditar nesse time. Esse time não dá, velho. Não, fala assim, né, pra ficar revoltado. Nossa, olha essa assistência que eu dei, filho. Olha essa assistência que eu dei. Tome esse toco! Tome esse toco! Tome esse toco, moleque! Certa marcação aqui. Vambora, vambora, clã. Acelerar a pontuação aqui, ó. Toma, James Harden! Esse toco! Quem me desafiando? Não, pera aí. Pera aí. Se liga. Tentou, puxou a marcação, foi tentar arremesso. Olha isso. Quem desafiou no começo da live esse toco aqui, ó. Ah, mano. Aí o time faz isso, velho. Dá. Fala pra mim. Perderam. Aí, ó. É esse que vocês querem. É, mano. A gente faz nossa parte aqui no bagulho, entendeu? Mas não dá pra fazer mágica. Aí é complicado. E eu ganhei medalha do Timmer sem nem treinar. Isso foi bom também. Ó, Defensive Stopper no máximo. Nossa, esse jogo deu muito ponto, velho. Deu 8.400 pontos, moleque. De XP. 1.040 de dinheiro. Eu preciso ser melhor valorizado mesmo. Essa é a verdade. Ó a química do time. Quase 100%, mano.